Bom dia, Paz de Jesus, para você que está acompanhando conosco a meditação diária do Santo Evangelho. Hoje o Senhor nos propõe em seu Evangelho a meditação de que tipo de frutos estamos dando em nossa vida, ou talvez não estejamos dando frutos, então ele faz a proposta de que havia um homem onde plantou uma figueira em sua vinha, indo buscar fruto, não achou, então ele vai dizer que há três anos buscando frutos não encontra, seria melhor cortá-la, porque ela estava utilizando mal o terreno. Este Evangelho nos remete também ao Evangelho de São João no capítulo 15, onde o Senhor vai dizer, eu sou a vinha verdadeira, vós sois os ramos, quem não produzir fruto em mim, cortará e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Assim nós podemos meditar se estamos vivendo unidos ao Cristo, unidos a esta videira verdadeira, onde nós podemos produzir frutos no Espírito Santo, frutos em que nós podemos alimentar todos aqueles que se aproximarem de nós, frutos de amor, frutos de bondade, frutos de amabilidade, frutos que o Senhor pede quando entramos em contato com o nosso próximo. Também Santa Teresa d'Ávila vai dizer que Teresa sozinha não é nada, mas Teresa com Jesus é tudo. Então também nós, com Jesus, podemos dar muitos frutos. A questão é se nós estamos caminhando verdadeiramente com Jesus, a videira verdadeira, deixando-nos transformar, deixando com que Ele possa agir em nós, para que nós possamos ser melhores, configurados a Ele. Que este dia possa ser para você um dia onde os frutos possam surgir, pela sua meditação. Você possa encontrar frutos novos e se propor a praticar várias outras obras, para que os frutos possam amadurecer. Um bom dia e que o Senhor abençoe a todos.